Notícias agora da cidade de Piuí, uma notícia muito interessante. O movimento EJC Livramento, o movimento Encontro de Jovens com Cristo, ele reúne jovens de várias idades e que estão dispostos a viver uma experiência inesquecível de fé. Recentemente, o movimento do movimento aconteceu aqui em Piuí, a segunda edição do encontro. E nesta terça-feira, hoje à noite, o grupo se reúne em praça pública para a realização do primeiro terço da juventude. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Igreja Matriz, Nossa Senhora do Livramento. E aqui do meu lado, Igor Leandro, ele que é um dos coordenadores do movimento EJC, Encontro de Jovens com Cristo, não é isso, Igor? Exatamente, João. Muito obrigado à Rádio Andoeste, a você que veio até aqui para nós falarmos um pouco mais sobre o EJC. Certo. Recentemente, vocês tiveram o segundo encontro. Eu gostaria que você nos fizesse um balanço e contasse para a gente como foi, como tudo se deu. Muito bem, João. Nossa paróquia, Nossa Senhora do Livramento, através do nosso paróquio, como o Padre Daniel, trouxe o EJC para Piuí como um movimento que gera esperança na juventude. Então, o que eu tenho para dizer sobre o nosso segundo EJC Livramento é que nós, que trabalhamos, que estivemos juntos, unidos em oração, fizemos a diferença na vida de mais de 90 jovens. Isso, para a nossa cidade, é sensacional. É mostrar um novo caminho, uma nova perspectiva, um novo modo de ser igreja. Certo, Igor. E conta para a gente agora que o encontro já terminou, tem mais novidades aí? Muito bem, João. É exatamente por isso que a gente está aqui. Nós estamos lançando, nessa terça-feira, dia 28, o primeiro terço da juventude, lá na Praça Padre Alberico. Então, você que está nos acompanhando, independente da sua idade, o terço é para todo mundo. Nós vamos rezar, nós vamos louvar, nós vamos cantar, nós vamos ter música de animação, banda, tudo para acolher todas as pessoas que estiverem passando pela praça. Então, juntos, nós faremos um grande louvor, uma grande adoração. Juntos, estaremos cada vez mais perto de Deus. Certo, então, o terço aí, ele é aberto ao público? Aberto a todas as pessoas. E, recordando, toda semana, o EJC reza o terço. É uma devoção própria do nosso grupo, é uma devoção própria da igreja também. Então, toda semana, a gente tem oração do terço. Nós vamos continuar divulgando pelas nossas redes sociais e, através delas, você também pode participar do terço. Vai ser na Praça Padre Alberico essa semana, na outra semana, em outro lugar e assim sucessivamente. Então, basta você acompanhar EJC Livramento e participar conosco. Toda semana, você é nosso convidado especial. Tem que levar alguma coisa, Igor? Nesse final de semana, não. Nessa terça-feira, exclusivamente, nós estamos pedindo que leve-se uma vela. Porém, haverá a venda de velas. Tanto de vela, quanto de brigadeiro, quanto também a venda do Rivo da Voyage dos Apaixonados, apaixonados aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Então, a gente vai estar vendendo muita coisa. Mas, assim, é para vocês exatamente se integrarem às nossas atividades, da nossa comunidade. Juntos, nós construímos aquilo que é próprio da nossa cidade. Nós estamos reformando a nossa igreja matriz. Então, faz parte desse processo a juventude ajudar também.